Bom dia, meus amados, lindos, amantes do mundo das orquídeas, estamos aqui em mais uma expedição às Cachoeiras de Minas Gerais, ó, ó, aqui é onde o pau cai a folha, é, então galera, vamos filmar as micro, habitat de Aciantera, Pectinata, Catazeto, Gomesa, Miltonia, Bicolo e outras demais, Maxilaria, se eu conseguir atravessar naquela ilha lá embaixo, lá, olha lá, ó, eu consigo pegar essas filmagens pra vocês, mas antes de eu ir lá, meu amigo que tá vindo de carro aqui, nós vamos descer até ali embaixo fazer um vídeo ali, ó, olha o lugar, o lugar chique, dá uma parada aqui que eu vou descer ali embaixo ali, aí galera, ó, quem conhece essa terrestre aqui, ó, ó, uma oleana Catilé, tanguaense tanguaense aí, ó uma terrestre, ó ó vou virar a câmera ó 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 Vamos lá. 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 A ciantera pectinata. Vamos lá. 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 Octoméria. Xilóbium. Ó. Xilóbium. Ó. Vamos lá. Ahhhh 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 Um 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 vai que mico bonita vai que mico bonita vai que mico bonita micrário doido hein rapaz um micrário mas um micrário mesmo ó maxilário aí ó ó eu acho que é a estanhópia cidrin de estanhópia ó ó ó eu acho que é estanhópia ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Não sei se é estanhópia, se é gôngora. Parece gôngora. Prontinho. É fera isso aqui, ó. Aparentemente assim, parece gôngora. A estanhópia tem a folha mais larga. Olha aí, ó. Xilóbio não é, ó. Tá vendo, ó? Ó. Xilóbio não é, tem certeza. Aí, ó. Mais a tomadinha. Não, não, não. Maxilaria aí, ó. Pachoeira linda, tá? Que lugar bonito. Vai, galera. Laélia, Perrine e Alba. Aí, vim, ó. Ó. 160 dias, tão maduras. Vão secar, vão abrir. E vão esparramar Perrine aí, ó. É o lugar delas. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, velho. É muita planta, tá... Tá doida, velho. Tá doida. 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 É mico demais, hein? Isso, credo. Alaranjadinha, que charme, ó. Tá doida, velho. Tá doida. Muita planta. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Vamos subir, galera, pro pântalo. Lá pra ciantera pectinata. Filmar as pectinata. Vambora. Vambora. Ó, esse vídeo vai ficar por aqui. Mostrei umas plantas, mostrei uns xilópium. Mostrei umas outras micro. As micro que tem aqui é essas mesmo. Vou dar mais uma passada. Pra vocês dêem uma olhada no que tem. Pra vocês admirarem um bocado essas micro aqui. Vou finalizar esse vídeo por aqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamanho de Bromelha, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vídeo bacana. Tem bastante espéciezinha. Mas tem outro vídeo para fazer lá em cima. Então eu não vou focar aqui não. Vou lá no habitat de assinantera pectinata. Mostrar para vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam do seu like. Se inscreve no canal. Aperte o sininho de notificações para vídeos como esse. Vai chegar até vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Jesus.